Quem tem sim Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Quem tem sim Quem tem sim Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Está queimada em nome de Jesus Está queimada toda maldição Quem tem sim Quem tem sim Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Quem tem sim Quem tem sim Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Está queimada em nome de Jesus Está queimada toda maldição Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Ele foi aqui para a guerra De porra inimigo pra fugir Ele foi aqui para a guerra Ele foi aqui para a guerra Ele veio aqui para a guerra Tem um inimigo pra fugir Ele veio aqui para a guerra Tem um inimigo pra fugir Está queimada toda maldição Tem um inimigo pra fugir Ele veio aqui para a guerra Tem um inimigo pra fugir Está queimada o nome de Jesus Está queimada toda maldição Tem um inimigo pra fugir E aí Obrigado.